You are in the mix with DJ Melee Salve, narguileiros de plantão! Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Se você é novo no canal, clica aqui embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou mais conhecido como Grego e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo ensinando como fazer tornados de fumaça. Se você acompanha o canal, você já viu que tem um vídeo ensinando a fazer tornado de fumaça. Aí você pensa, pô, você está ensinando a fazer de novo aqueles tornados de fumaça? Sim, estou, porém de um jeito diferente. Como eu prometi, eu disse que assim que eu aprendesse novas técnicas para se manobrar fumaça, eu iria trazer para vocês. E com essa técnica de tornado, você consegue fazer muito mais fácil, consegue fazer tornado muito mais alto, galera. Então, continua vendo o vídeo para conseguir aprender essa técnica. Falou e vambora! Então, vamos lá, galera. Primeira coisa, assim como no outro vídeo, esteja em um lugar fechado, tá? Quanto mais fechado tiver esse lugar, quanto menos vento estiver batendo, melhor vai ser para você fazer esse tornado, beleza? Basicamente, o que você precisa fazer? Soltar a fumaça na mesa e deixá-la bem estável. Agora, na movimentação. No primeiro vídeo, eu tinha ensinado a você colocar a mão no meio da fumaça, jogá-la para frente e para cima. Funciona? Funciona. Só que na maioria das vezes, o tornado sai baixo. E essa é uma técnica meio difícil. Não são todas as vezes que funciona. Existe uma outra técnica que eu aprendi em um vídeo árabe. Não tem vídeo brasileiro ensinando a fazer isso. E eu aprendi uma nova técnica para se fazer. Então, basicamente, você solta a fumaça na mesa e você vai fazer o seguinte movimento. Você vai colocar a sua mão na lateral, você vai puxar a fumaça, virar a sua mão e levá-la para cima. Tudo em um movimento só, tá? Só que dividido. Por exemplo, esse movimento, esse movimento e esse movimento. Três movimentos. Só que na hora de você fazer, você junta tudo e faz uma paulada só, tá? Isso daqui. Beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Coloca a mão. Beleza? Vocês perceberam que sai muito maior, galera. E pode ter certeza que é uma técnica muito mais fácil. Eu mesmo, quando eu vou fazer essa técnica de empurrar, na maioria das vezes eu erro, tá? Então, metade das vezes eu acerto, metade eu erro. Com essa técnica de puxar e levar para cima, é muito mais fácil, galera. Vamos fazer mais uma vez. Deu para ver aí, né, galera? Então, é isso aí. Aprende essa técnica e a sua sessão de arquíde vai ficar muito mais dinâmica. Você vai conseguir brincar mais, vai conseguir aproveitar mais. E isso deixa tudo mais da hora. Beleza? Então, se você curtiu, dá um like aqui. Se inscreve no canal para sempre ficar atualizado dos vídeos. A nossa página no Facebook vai estar aí na descrição. Entra lá. Curte a nossa página do Facebook. Que lá no Facebook eu coloco todas as informações a respeito do canal. Faço inquéritos a respeito de sugestões de vídeos. E assim você fica mais por dentro ainda do canal. Beleza? Então, falou e até a próxima!